E aí galera do canal, beleza? Paz e amor com todo mundo aí Olha galera, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, viu? Se eu soubesse do tanto de coisa que ia melhorar no carro Fazendo o upgrade de elétrica que eu fiz, tem até um vídeo no meu canal Olha galera, eu teria feito antes, hein? Vou falar aqui tudo que melhorou no carro Simplesmente com o upgrade que eu fiz, que eu não gastei um real Quem acompanha o meu canal já sabe como é que eu fiz Olha galera, melhorou qualidade do farol à noite Tá bem mais claro, tá? Melhorou qualidade do som do carro Melhorou subida de vidro elétrico Melhorou marcha lenta do carro, entendeu? Porque a injeção eletrônica, ela trabalha eletronicamente Então às vezes tá chegando, vamos supor, é pra trabalhar com 12 volts Tá chegando 11, tá chegando 10, 10,5 Então a injeção não trabalha legal Simplesmente com upgrade, galera Eu fiz esse esquema aí, vocês já sabem, né? Eu saí tirando todos os plugs do carro Os terminais, lixei e pus de novo Simplesmente isso, entendeu? Terminal de bateria Terminais dos fios, né? Negativo do carro Todos os negativos do carro, entendeu? A da parte de trás também tem de lanterna Tem negativo de bomba de combustível Tem negativo do módulo de injeção, entendeu? Simplesmente isso Aqui de dentro também Nossa, galera, mas se eu soubesse que ia melhorar Tanto assim, eu teria feito antes mesmo, entendeu? Eu tenho esse carro aqui há 11 anos É a primeira vez que eu fiz Nossa, mas melhorou demais, galera A resposta na aceleração Porque é igual eu falei Os sensores e atuadores também Trabalham eletronicamente, né? Tudo eletronicamente Então tem que tá chegando Uma amperagem legal Uma voltagem também legal Nossa, galera Eu super recomendo Entendeu? Deixa eu abrir esse vidro aqui Porque tá cruel, galera Olha como tá descendo rápido o vidro, galera Olha aí, ó Tá vendo? Já desceu o vidro Então, se eu soubesse que ia acontecer isso Eu teria feito antes A abertura do teto solar, galera Vou mostrar pra vocês Tá até mais rápido, ó Peraí, peraí, peraí Tem hora que encrespa aqui o botãozinho Aí ele fica assim, ó Aí começa a subir o vidro aqui Mas é normal, entendeu? Então, abertura Fechamento do teto Tá beleza, né, galera? Então é o seguinte, ó Super recomendo, entendeu? Pra quem tem carros Principalmente mais antigos, né? Que a elétrica já não tá tão bacana, entendeu? Já tá fio oxidado, né? Criando resistência, entendeu? Então, façam isso, galera Façam isso que vocês vão ver O quanto vai melhorar Simplesmente, igual eu falei Tirando os terminais De todos os fios do carro Entendeu? Lixando E colocando de novo Pra dar um bom contato Simplesmente isso Qualidade do farol de noite Qualidade do rádio Subida e descida de vidro elétrico Lanterna Marcha lenta do carro Entendeu? É... Muita coisa, entendeu? Farol, seta Entendeu? A resposta na aceleração Tá melhor Entendeu? Então, às vezes você tem algum problema Aí no carro E você não sabe o que que é Aí o cara sai trocando Cabo de vela Vela de ignição Cachimbo do rotor Bobina O caramba Quatro Às vezes não é Simplesmente Opa É simplesmente Alguma Má conexão Nos negativos Então Faça isso Sai tirando Todos os negativos E positivos Do carro Até cuspi agora Positivo Do carro E lixa E põe de novo Simplesmente Se puder Até passa um Limpa Contato Eu não passei O limpa Contato Entendeu? Mas Ficou muito top Galera A ventoinha Do motor Ela Tá refrigerando O motor Mais rápido Ela tá ligando E desligando Mais rápido Entendeu? Porque Ela tá mais rápida Deve tá chegando Uma amperagem E uma voltagem Melhor Nela Deixa eu só virar aqui Galera Nossa Deixa eu só virar aqui Vocês sabem Que meu carro Tá sem Tá sem Direção hidráulica Que esse ano Aqui agora Eu vou Eu vou adaptar Direção elétrica Né galera Então Tá sem direção hidráulica Tô dando uma rézinha Aqui Né Não vou bater Num post Né galera Então É isso que acontece Tá galera É Inclusive Quando eu for adaptar Também A A A direção elétrica Eu vou fazer vídeo Tá galera Não Não precisa É ficar aí Com Com medo De não ter vídeo No canal Não Vai ter Mas Super recomendo Então galera Upgrade Na elétrica Do carro Sai tirando Tudo que é Que é Conector Que é Terminal Lixa E põe de novo Nossa Melhorou muita coisa Resposta Na aceleração Olha isso galera Ó Ó Ó Ó Vocês viram Então Então É Porque igual eu falei Com o tempo Eu queria resistência Cria Zinabre Entendeu Né Um carro de 25 anos Acima de 10 anos Carro acima de 10 anos Eu já recomendo Fazer isso daí Tá galera Né E vai ficar top demais Meu É O upgrade Aí Que eu vi em alguns canais Falei Vou fazer no meu também Entendeu Na elétrica Simplesmente isso Não gastei um real Não precisei ficar cortando fio Colocando fio novo Sabe É Só que assim Eu fiz em todos os terminais Que eu via do carro Entendeu Tanto positivo Quanto negativo Entendeu Né E aí Nossa Ficou muito top Galera Melhorou tudo 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 que é elétrico Do carro Melhorou Retrovisor elétrico Entendeu Também É A qualidade do som Então nem se fala Né Eu tô gravando sem som Aqui por causa Direitos autorais Aí do youtube Né galera Pra não tomar aí Um copyright Aí Mas façam isso Então tem um vídeo No meu canal Já Vou deixar até na descrição Aqui pra quem quiser fazer Né É Lixa terminal de bateria Lixa os negativos Aqui inteiro do carro Da parte de trás também Das antenas Né Tudo 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 Entendeu Confere também O negativo Do módulo de injeção eletrônica Vocês vão ver Que o carro vai ficar Outra coisa Galera Fica igual De fábrica Fica top Entendeu Tá bom Carros acima de 10 anos Eu já recomendo Tá fazendo isso daí O meu tem 25 anos Então Já foi legal Já passou da hora De ter feito isso daí Se eu soubesse Eu teria feito antes Eu tava vendo Esses dias Alguns vídeos No youtube De renovação De elétrica de carro Né É A galera fazendo isso Eu fiz também Nossa Melhorou demais 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 Tá bom Beleza galera Vou ficando por aqui Então Super recomendo Aí fazer Né Não vai gastar nada Né E é isso aí Tamo junto Se inscreva no canal Deixa aquele like Valeu